É, mais uma do Fute E se os jogadores fossem atletas olímpicos de outras modalidades? Se o esporte é de correr A medalha é do Mbappé Com a Varelheiro 1 Mal barbosa é incomum Tem quem prefere lutar Até mais do que jogar No levantamento é o Hulk Ergue o peso e mostra o Mook Ter vinho é demais Nos ornamentos Tipo um É ouro Sérgio Ramos, pô No judô, taipão E tudo Vem! Olá o pai Pra pular ele é o melhor No salto em altura pró Sobe e bota no filó Aos maiguitais Vem no boxe sem ter dó Mas Chico um ousado e ó Vem porrada lá popô E o cabrão vai Lançar disco é seu esporte Mas não sei se é seu forte Pesco são de grande por E o mundo cai E a drenagem não é melhor Nado livre on the floor Oh, uou, uou E ainda tem mais Natação, meu bem É o futebol ou águas original Maradona handball Golf é o Bale Cowboss Scarpa só manobra top É o fadinho do galopo Luizito é tiro né Pistoleiro nota 10 Mas também mostra que vem Pelo vôlei nos bloqueios Pra ter bola Guadigo é só pisar no churro São Pedro E não é nem carro Raio dá um chão No sul 10 Tu é ninguém Não é dia tratado o melhor Corre e pedala que é top Nada, nada e nada pois Cantando o cais Samara, tornele, acorde Todo mundo só o boy E ele malgasta suor E o samurai Baixa preta entrar com dor E pra não cantar com dor Senta a bica nos pokor Oh, o que ele faz Tocando o break é totó Os pés não quase tão nó Oh, uou, uou E ainda tem mais Rugby tem também Nosso de nós Vila H.P. que é os menor Maybe this week back and top Nós sentamos ouro sem dor E o Uruquai Com cavale arqueiro mor Ganha sem gastar suor Do gavião que anda com dor E o rei das pães Rony, bairro e som barbós No ciclismo é feroz Tem graduação e pós E ele faz mais Tipo a Rebeca no sol Pirueta, laze e pó Oh, litro E ainda tem mais Tem e pís Botei Tocando o rei das pães Tocando o rei das pães Tocando o rei das pães Tocando o rei das pães